A tarde após a bomba, divulgada pelo comentarista Caio Ribeiro, da possibilidade de Mano Menezes ser o técnico da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo, foi marcada por uma série de repercussões. Repercussões no ambiente diretivo do Internacional, repercussões do próprio técnico Mano Menezes, em especial repercussões de André Sanches, que seria o cérebro dessa possibilidade de ida do treinador colorado para comandar a Seleção Brasileira. A gente repercute o que houve de repercussão, como as partes se manifestaram e o que ainda existe de confiável, de verdade, nessa possibilidade do Mano sair do Internacional. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Vamos aprofundar, vamos adiantar. E assim que tiver novidades, qualquer coisa que vai acontecendo, eu vou atualizando vocês aqui sobre esse processo do Mano Menezes e sobre a notícia que veio do Rio de Janeiro, que veio do Caio Ribeiro, comentarista da Globo, de que Mano Menezes será o técnico da Seleção Brasileira no próximo ciclo da Copa do Mundo, depois do Mundial que está sendo realizado no Catar. Ao longo dessa tarde, a gente buscou maiores informações sobre isso. Eu gravei, assim que a informação saiu, um vídeo aqui no canal explicando quais eram os primeiros passos dessa chance, os primeiros passos dessa ideia, mas a gente conseguiu algumas informações importantes. Eu vou começar em relação ao Mano Menezes. Muita gente conversou com o Mano Menezes, eu também mandei mensagem para pessoas próximas a ele. O Lucas Dias mandou mensagem para ele, ele respondeu. O Meneghete conversou com o Mano Menezes também sobre esse assunto. E há uma verdade estabelecida sobre o Mano Menezes, que é, ele não recebeu contato nenhum. E assim como eu falava no vídeo anterior, esse é o procedimento natural. Seria muito natural o Mano dizer que não recebeu nenhum contato, porque a informação ela exatamente não diz que já houve contato. Ela diz que haverá, que existe a intenção, que existe a ideia da CBF de contar com o Mano Menezes. Então o Mano, ele se mantém isento sobre o assunto, diz que não recebeu nenhum contato. O Mano está de férias, ele saiu de férias ontem, então ele está viajando para Portugal, onde ele vai descansar com a família alguns dias antes de retornar para o Internacional no início de dezembro, já para a pré-temporada. Então não há muito o que repercutir da posição do Mano. Ele diz que não está sabendo de nada. É, obviamente que ele não descarta, tá, ir para a Seleção Brasileira, e isso nem esperava que fizesse, porque a gente sabe que um convite da Seleção Brasileira, ele é irrecusável. Então não há, da parte do Mano, o descarte do assunto, mas ele garante que não foi procurado, o que é absolutamente normal, e mantém tudo no mesmo status, tá, de possibilidade, de talvez preocupação, do Mano sair ao final da Copa do Mundo. Mas eu quero repercutir, primeiro, o ambiente do André Sanches, e o que disse André Sanches. Vários colegas também conversaram com o André Sanches, ele se manifestou através do Twitter dele, tá. Primeiro ele disse que o Caio Ribeiro tem bola de cristal, ou foi na cartomante. Primeiro lugar, esse tweet do André Sanches, ele não desmente e ele não é uma negativa, tá. Ele é uma colocação de que essas coisas ainda não aconteceram. E se o Caio viu em bola de cristal, é, pode acontecer, tá vendo o futuro. O André Sanches, primeiro, ele não negou que iria receber o convite, e ele não negou que caso recebesse o convite, chamaria o Mano. E pra mim, essas são as duas informações, é, o André Sanches vai ser convidado e o André Sanches vai convidar o Mano. Ele não negou nenhum dos dois, ele só disse que não aconteceu ainda, tá. Mas ele não negou que possa acontecer. O que, de novo, mantém tudo no status anterior. Mas depois, o André Sanches, ele fez um tweet, que aí é um pouco, é a primeira negativa que existe sobre o assunto, tá. O André Sanches disse que a informação do Caio, ela não procede com a verdade. E aí tem duas vertentes pra essa informação, ela não proceder com a verdade. Uma delas é, ele saber que não será convidado pela seleção brasileira, ou então, ele, mesmo que fosse convidado pela seleção brasileira, já saber que não ia aceitar, tá. E aí, a informação ela estaria errada do ponto de vista de, André Sanches não será o diretor de seleções, ou ela pode estar equivocada na parte de que André Sanches não chamaria Mano Menezes como técnico, tá. Então, ele dizendo que não, não, não condiz com a verdade, pode ser uma dessas duas coisas. E, sendo que qualquer uma dessas duas coisas indica a Mano Menezes não saindo do Inter, tá. Foi a primeira sinalização positiva, partido de vista do ponto de vista do Internacional, tá, do torcedor colorado que não quer que o Mano Menezes saia, foi a primeira informação positiva que se teve, o primeiro relato positivo que se teve. E aí, eu quero pular para a direção colorada, para dizer, a direção colorada, em primeiro lugar, ela está de mãos atadas. Não há o que fazer para antecipar alguma coisa do Mano sair, o Inter não vai demitir o Mano Menezes. E o Inter não pode contratar outro técnico antes do Mano Menezes sair, porque pode ser que o Mano Menezes fique e vai ter esse clima de incerteza até ali o dia 15 de dezembro, que é quando encerra a Copa do Mundo. E aí, a CBF vai começar as tratativas para o próximo ciclo. Na direção do Internacional, existe um clima de muita preocupação. Todo mundo foi pego de surpresa, obviamente, mas existe a preocupação de todo aquele trabalho que estava dando certo, ele ruir, ele desabar. Obviamente que, a partir desse ponto, as discussões internas, elas vão acontecer. O William Thomas, o presidente Alessandro Barcelos, o novo coordenador técnico, que é o Sandro Landelli, que já chega para trabalhar nessa semana, eles já têm um primeiro ponto de debate, que é, cara, o que a gente vai fazer se o Mano Menezes for embora? E aí, o Inter começa a traçar plano A, traçar plano B, qual é o caminho que pretende seguir. Me parece que o Inter não vai fazer um projeto de ruptura. Não há por que fazer isso. O Inter vai tentar contratar um técnico mais parecido com o Mano Menezes possível, ou que possa manter, da melhor maneira possível, um trabalho que venha sendo feito pelo Mano. Mas é algo que a gente pode ampliar no futuro, tá? Mas as primeiras repercussões são essas. Da parte do Mano, não está sabendo de nada. Da parte do Inter, não está sabendo de nada, mas seguramente vai conversar com o Mano sobre o assunto. E da parte do André Sanches, a primeira manifestação um pouco mais clara. E a primeira negativa que existe sobre o assunto. A CBF também publicou uma nota dizendo que não conversou com nenhum treinador. O que também não diz nada, já que a notícia é justamente sobre algo que poderia acontecer no futuro, tá? As primeiras manifestações oficiais sobre essa bomba de Mano Menezes podendo assumir a seleção brasileira aqui no canal. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!